E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora eu vou te dar com a nossa série de Age of Empires 1 na campanha Ascent of Egypt Learning Campaign Ô louco hein mano E enfim galera, vamos lá para a próxima missão que é a de naval battle né, a missão de batalha naval E bem, o meu objetivo aqui vai ser recuperar um artefato roubado e trazer de volta para o meu tal center Bem parecida a última missão né, que a gente pegou lá, balista e tal Enfim, começamos aqui normalmente mano, o jogo, ele agora vai ser basicamente assim né Ele vai me já colocar numa era avançada, com alguns odeões e tal e eu vou ter que fazer o serviço bruto Só que pelo jeito parece que eu estou tipo numa ilha né, não numa ilha, mas eu estou numa parte isolada do resto do mapa Se você observar aqui, e isso é bom porque vai me dar tempo de eu evoluir, eu ainda vou dar explorada e tal né Eu tenho que construir aqui os bagulhos de sordado, mas primeiramente eu vou pegar as comidas né Eu sempre dou prioridade de construir bastante aldeão, vai estabelecer uma economia bacana Ahn, mas enfim Eu aqui no caso quero Terminar isso rápido cara, porque tem as missões que são chatas mano Mas enfim, vamos lá, corte mágico do além É, eu acabei de pausar o vídeo e olha o que que acontece Os caras já começam a me atacar ali velho É, os caras não estão brincando na bala não, bala não Os caras aqui estão já me metendo bala aqui, mas É tipo assim, barco pra destruir edifício galera É a pior coisa do planeta Certo, então eu não estou nem um pouquinho preocupado com eles destruírem ali mano Porque vai demorar tanto tempo Que, véi Nossa, eu posso, eu dou conta de fazer tudo aqui ainda Tá ligado, de tanto tempo que vai demorar aquele negócio lá Enfim, eu estou vendo aqui que tem ouro e tal Tem uma, altas paradinhas ali É, já vou colocar aqui já pra mim coletar madeira Ok Colocar aqui um bagulho E Pegar aqui mais uns aldeões, né Fazer uns 5 aldeões aqui Pegar sempre uns Deixa tipo na média de uns 15 aldeões, né É, maravilha Ah, aqui os caras vão dar conta de destruir isso aqui Daqui a pouco eu mando um aldeão aqui Esperar e já era, né Vamos mudar agora Vem pra cá mesmo Estrói tudo aqui, que é nóis E, enfim Corta o mágico novamente Ai, que coisa boa, ó Construí dois barquinhos Os meus barquinhos são mais evoluídos que os deles E vamos atacar Mano, eu estou jogando a velocidade alta aqui agora Galera, porque, mano É, é foda, né O jogo está bem, bem lento Então, pra utilizar as coisas aqui Eu estou jogando a velocidade mais alta mesmo Fica bem melhor Estou gostando mais Enfim É Já era Os meus barquinhos estão pegando fogo pra caralho Aqui Eita, porra Eu acho que isso não é bom não, né Caralho, velho Os caras estão lotadasso de Esquema ali, mano De torre Porra Tenta passar aqui Retão, ó É, mas pelo jeito Eu vou ter que invadir essa ilha aí mesmo Parece que não tem mais nada Ah, não tem sim Tem umas Parada pro lado de cá Mas com certeza O bagulho vai estar nessa ilha, velho Ou não É Pode ser que não É, pode ser que não Observando melhor Acho que não Tá cheio de cara aqui, né Tá vendo É, e os caras tem soldado Tem uma economia estabelecida Altamente Os caras ali Ahn Tá Então, ó Madeira a gente tem pra caralho Já vou começar a construir aqui uns barquinhos de transporte, né Suavão Esse meu cavaleirinho aqui Pode ficar aí mesmo Pode ficar vivo Ia matar ele Mas não Deixa ele ir, né Deixa ele viver Ele merece viver Ahn Eu vou pegar aqui uns dois caras Vou construir o Quartel militar Eu tive que construir outro cais, né Vocês viram aqui, né Porque se não Se eu construísse minhas Os meus barcos ali, né Ia dar Ia dar zica Porque eles iam ficar Batendo nele, né Não ia rolar, não Comendo a recuper barca Tá, aí é uma grande questão Tá, tá pronto aqui Ah, vou construir os carinhas de ouro de uma vez, né Esses carinhas são muito bons Vai matando soldados eles aqui What the fuck O cara não vai nem contestar aqui, não Ele não tá nem metacando, tá ligado Ó, bicho burro Ok, aí, ó Na velocidade rápida Dá até pra me ir gravando e jogando, cara Porque A coisa fica rápida, né, cara Aí é outros 500, mano Ó, já tô aqui com Com as Só dois, velho Pensei que tinha mais, na verdade Tá, eu vou botar esse cara aqui Pra coletar um ourinho Ahn Eu vou colocar esse cara aqui Não tem ouro Oh, shit Tá Antes dele coletar Ah, vai lá, vai lá coletar a porra do ouro Vai Vai lá, meu amigo Vai lá coletar a porra do ouro O que eu preciso de fazer Eita, porra Aí cê zoou, né Aí cê zoou a favela, moleque Aí cê zoou muito Deixa eu vazar aqui Que eu não quero morrer Tá Eu vou construir mais casinhas Como eu já tava dizendo Vem, constrói a porra da casa, mano Só isso que eu quero Por favor O pior é que essa ilha que eu tô, cara É uma ilha muito pequena E ela não tem muito Muito recurso, né Se você for observar Então acabou os recursos ali Acabou tudo Já era Ah, os caras tão tentando De todo jeito Destruir essa porcaria da Skys, meu Por quê? Não sei Olha ali Eles destruíram a porcaria do bagulho ali, velho Vou ter que construir mais barco Ah, vou ter que mandar o cara lá consertar também Caralho mesmo Vamos, velho Já vou encher aqui mais um barquinho de Soldado e a nós É, agora eu consegui bastante barquinho de guerra Agora vai, hein, moleque Aqui Vem pra cá Vem pra cá, meus queridos Tá aqui Ah, é maravilha Já tô com uma cacetada de barco de guerra Já tô com um exército razoavelmente bom Pronto 10 soldados 10 soldados no Age of Pers 1 é muita coisa, cara Confia Vamos lá Vamos atacar Dá pra dar uma arrebentada boa aqui Mas se eles estiverem carregando exército aqui nesse barco Eles vão se foder muito Muito Porque eles estão com um barco de transporte ali Maravilhão Saiu aqui já era, moleque Já vou azucrinar todo mundo aqui já Mas dá umas bateduras aqui Já destruiu Ah Achei Caralho, os caras estão construindo uns cabaleiros aqui Muito bolados, velho Maluco Eles mataram os caras Ainda dois Dois pauzinhos É Preciso de construir bem mais carinho aqui, velho Preciso manter o ritmo, cara Ritmo da destruição aqui Mas é porque eu acho que eles estão no nível superior Eles estão mais avançados aqui Velho, não é pro nada não, mas Vocês podem atacar se vocês quiserem esses caras aí, viu Eles são seus inimigos Eu vou colocar eles como inimigos aqui da vez Porque eles são tocos automáticos, né Destruiu um pouco da economia deles aqui, né Calma, olha o que eu posso fazer Olha, eles evoluíram os barcos deles, velho Caralho Filho da puta Oh, sai daí, moleque Mata esse cara Nossa, mano Olha lá, velho Que filho da puta, mano Ele tem uma porra de um arqueiro lá no canto, velho E não dá pra eu pegar ele Nossa Olha o tão zoeiro que é o desenvolvedor dos mapas, né Do Age of Empires Mano, os caras colocam a porcaria do bagulho lá nos quintos, mano Pra justamente você não conseguir pegar, tá ligado E o arqueiro ficar lá te batendo Forever Forever, tá ligado É muito filho da putice, cara Cadê, cadê Cadê o artefato, velho Tá aqui Aí, vambora É que eu tenho que ficar colocando alguém perto dele Senão não dá pra me transportar Easy, boy Easy Não, essa missão foi easy Vai, vai, vai Não, não Vou ser sincero aqui O bagulho foi easy Foi rápido sagaz aqui Só não posso perder esse barco, né Por favor Falando em perder barcos Tem um barco me atacando aqui Aí, maravilha Eu nem dei muito corte, velho Só dei corte no DC mesmo Muito bom, muito bom, muito bom Agora é a wonder of the world Or, world Tá certo É uma maravilha do mundo, né Tá, eu só tenho que construir uma maravilha Uma wonder Só isso que eu tenho que fazer Maravilha, vamos lá Maravilha, cara Maravilha, eu tenho que construir uma maravilha Hahaha, que engraçado Eu sou muito engraçado Meu Deus Como que eu sei que você tá engraçado Eu não sei Ah, tá Eu vou coletar aqui comida Mesma coisa de sempre Vou colocar agora que eu comecei com mais aldeão, né Então já dá uns helps marotos aqui Esse mapa aqui já é um pouquinho maior, né Esse mapa aqui, na verdade, ele é bem maior, né Isso é bom, na verdade Eu gosto de mapas grandes assim, cara Então, vamos lá Corte mágico Ok, galera Olha o que que rolou, moleque Os caras já tão me atacando aqui já E tão me atacando forte pra cacete, velho É, eu acho que eu perdi, mano Eu tava enganado Eu fiz uma merda muito grande, na verdade Eu devia ter explorado ao meu redor Pra ver se eu tava cercado por água Que nem na última Na última fase Mas não Tinha um caminho aqui Eles entraram por aqui e me atacaram Eles estavam me atacando pelo mar Mas pelo mar, foda-se, né Então, é Eu vou ter que reiniciar essa bodega, moleque Foda, hein Caramba, os caras já chegaram pesadaço aqui Eu já vou ter que construir logo de cara Um quartão militar, moleque É Agora o bagulho aqui ficou muito doido, velho Mas enfim, vamos lá Ok Tô me atacando aqui Só que agora eu tenho exército Mas não muito exército Então, né Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, mano Se eu conseguir sobreviver esse ataque aqui Talvez a gente consiga virar o jogo Cara, o pior é que eles atacam muito cedo, tá ligado? Sério Os moleque aqui atacam muito cedo, cara Por isso que tá foda assim, mano É por isso que tá tenso Já era Beleza, beleza Consegui, consegui, consegui Yo, bitch Voltei Cara, vamos voltar aqui pra todas as nossas queridas fazendas aqui E coletar comida Maravilha É, o cara já tá me atacando aqui já com o barquinho ali Mas tudo bem O bagulho aqui não tá nem evoluído Isso quer dizer que É menos mal Eles não estão tão evoluídos assim Eu tô dando uma explorada aqui Eu fiz um cavalo aqui E tô dando um reconhecimento, né No mapa pra ver se eu consigo saber onde eles estão e tal E como é que tá a minha situação, cara Porque Olha pra você ver Apareceu esses caras me atacando E eu não sei nem de onde eles vieram Porque eu explorei aqui e até agora não vi nada Tá ligado? Uma das grandes Uma das principais coisas que você tem que saber pra enfrentar seu inimigo É saber de onde ele tá vindo, né? Eu acho que é isso Só que aqui Tá vendo? Não tem nada Talvez Eu tô com quase certeza É que Na verdade tem duas opções Ou eles mandaram um barquinho com tropas E despejaram ele por aqui, né? E me atacou Ou Tem a segunda opção Que pode ser que O próprio jogo Ele meio que te envia, né? Um Uma tropa de exército inimigo mesmo Assim pra te atacar no início Pode ser, né? Então Não sei qual que é Mas não sei se É a porra do jogo me trollando Ou se é Seus caras despejando ali carinha Com o barquinho Aí fica meio complicado Mas tudo bem Eu já Já me estabeleci bem aqui já A gente já tem uma economia legal E já dá pra gente Sobreviver agora Com mais alguns ataques Creio eu Eu espero, cara Eu espero, eu espero Agora você tem que pegar esses esquemas aqui Pra melhorar a coleta Melhorar a velocidade Melhorar a velocidade E FSI É isso E é nóis Ok, galera Voltei aqui E aconteceu muita coisa Explorei bastante o mapa Pra vocês poderem observar Desenvolvi bastante a minha economia E tal Tô focando bastante em madeira Porque Tô precisando de construir muito barco E tal Tô construindo mais aqui De expansagem E eu vou realizar um ataque Contra os caras aqui, né? Os vermelhinhos Que são meus inimigos Os outros não tão me atacando Só os vermelhos Tão enchendo meu saco Então eu vou atacar eles Apesar de que o meu objetivo É construir a maravilha Lá, né? Cês viram e tal Então O meu objetivo não é bem Esse, mas enfim Eu vou precisar de navios mercantes Porque eu não tenho Minas de ouro aqui Então eu vou precisar de Conseguir din-din Por meio de comércio, né? Já tem dois portos aqui Que eu posso usar Esse e esse E eu também vou tentar Deixar o porto do Dos vermelhinhos Porque eu posso usar os portos Inimigos Pra comércio também Desde que eles não destruam O meu negócio Tá tudo certo, né? Eu tô mandando Todos os meus barcos De guerra na linha de frente, né? Ai, maravilha Ai, aqui nós já chegamos Nossa, olha a cacetada De cara que eles têm, mano Mas aquilo é aldeão, não é? Sim, aquilo lá é aldeão Caralho Ela deu um papo Porra, moleque Destruir os barquinhos Desde aqui Tem que tentar destruir Esses barcos O mais rápido possível Mano Esse Aqui nesse mapa A economia do jogo inteiro Tá basicamente no No mar, tá ligado? Então se eu consigo Destruir Já era Pelo jeito Ali tá tudo É Aldeão deles, cara Tudo que tá ali É aldeão deles É, mas vamos lá É o pior que eu tô com Um exército muito primitivo E eles têm um exército Bem avançado Aqui pra gente Não tem problema, cara A gente tem quantidade Eu tô mais ou menos Com uns 20 soldados aqui Cara, é bastante coisa E ah Eu também tô com bigas É, biga é bom pra caralho Na verdade Biga Aí, ó Essas bigonas aí, moleque O bagulho é sinistro, mano Agora sai metade No todo O melhor também Que não deu pra mim Fazer melhoria Nos meus soldados Porque Como eu Tava Sem dinheiro Sem ouro, né Então acaba que Não tem como Fazer a porcaria Da melhoria Porque eu tenho Ó, cara É meio bosta Triste, né, velho Mas é verdade É, houve Houve um massacre Aqui, cara Ó, já Já era, mano Só o dano Colocando nele aqui Já começou 300 vezes O que eu gastei Pra fazer essa guerra Eu destruí tudo Que tinha aqui Nossa Eu destruí todos Então aqui Eu já tô com três Já Eu vou mandar Esses três aqui Mentira Eu não vou mandar Os três, não Vou mandar um lá Eu vou matar dois aqui, ó Isso Eu preciso de Conseguir catar putas, cara Gentilmente Não, não, não Barquinho Não destrua Aquele porco Que eu vou usar A meu favor Você vai ter muita comida Nesse No mar, velho Aqui Nesse Nesse mapa Bastante mesmo Maravilha Tudo trazendo ouro É isso que eu quero, moleque Ourinho Pior que as madeiras aqui Tão cabando já, né Se bem que eu posso Coletar mais aqui Vamos Coletar Eita Pô, não tem como Pegar ali Que merda Eu vou ter que Derrubar uma árvore Só pra pegar madeira Aqui Ai, não, cara Ele só tá dificultando Aqui pra mim, mano Aê Vou mandar aqui Os meus barcos de transporte Vão ficar aqui de boa Esse meu outro barco Vem aqui Essa é a questão Será que os bons barcos De comércio Tão conseguindo voltar Cheio de ouro Aparentemente Eu tô ganhando Bastante ouro, né O problema é que Nossa Eu já sei qual que é o problema É que eu tô utilizando Madeira pra comércio Por isso que não tá dando Pra ele armazenar madeira Minha madeira tá acabando rápido Eu vou precisar de tipo Ter madeira pra caralho Aqui, fraga Pegar madeira Muito, muito madeira mesmo Já vou ficar aqui De olho Já pra me construir O esqueminha aqui De depósito Olha pra você ver Eu já tô depositando a madeira E já tem zero Tá ligado? A madeira sai do zero Precisamente por causa disso Começar a comercializar outra coisa Botar uns aqui pra alimento Vou dividir um pouquinho Pronto, coloquei uns ali pra alimento Aí balanceia, né Porque só madeira, mano A madeira aqui vai acabar em dois segundos Eu só preciso desse negócio de armazenamento Eu consigo pegar a madeira rapidão Vai, caralho Acho que agora dá pra construir Aê, porra Ah, não deu, véi Na hora que eu fui construir Algum barco Da mãe pegou a madeira que eu vou usar Oh, meu Deus Enfim, galera Vocês já viram o que eu vou fazer, né Acho que não preciso nem ficar me explicando muito Só vou tentar Juntar mais grana Eu já vou preparar o próximo ataque pra cima deles Ok, galera Construí aqui bastante exército Agora eu construí catapultas Estou com dois catapultas Vai dar pra destruir aqui essas Budegós aqui O comércio tá indo muito bem A gente tá ganhando dinheiro pra caramba aqui, velho Então a gente tá bem Além disso Com o dinheiro que eu ganhei Eu melhorei minhas unidades Então agora tá suavão mesmo Deslagoou aqui Eu só preciso de destruir essa torre, velho Tornar o jeito Torre do cara Olha isso, mano Pior que eles Eles distraem muito fácil A catapulta, né Porque Ela é fácil de destruir O pior também é que só tem um local Pra entrar aqui, né, mano É fode, velho Pelo menos pelo que eu tô vendo É Ah, destrói essa budega Eu não ia destruir aquilo ali, não Eu ia deixar pra Eu pegar Dinheiro Mas eu tô ganhando tanto dinheiro Como preciso do que porto Pode botar fogo em tudo aqui Velho, por que diabos A inteligência oficial tá botando Todos os aldeões dela aqui no cantinho Eu não tô entendendo eles Velho, vem pra cá, mano Vocês são burros Tem que destruir essas torres, cara Vocês vão destruir elas Essas torres dando pra caramba, velho Ô, torrezinha danosa, viu Aí É porque é evoluído, né Tô evoluído do caralho Eu preciso de alimento Oh, shit Ah, os carinha aqui parou De coletar Pô, tá cheio de comida aqui, cara Por que vocês pararam? Tinha uma biga aqui Que ficou pra trás É a madeira que lá vai acabando Mas eu já tenho um estoque legal também Então Suave Olha só, velho Os caras tem tipo Um zoplita gigantesco, velho Caralho, acertou o meu cara Tem frente de fire? Não Pelo jeito, não Parece que não Caralho, mano Esse zoplita deles é muito forte Cê é louco E olha pra você ver Ele tá desviando dos ataques, ó Ó Ah, morreu Otário Eu bem pensando Pô, esse carinha é fraco, hein Fraco, caralho Morreu, me deu esse tapa Ó, tem cara aqui Tinha umas bigas que eu nem vi Ah, com essa catapulta eu já saí destruído tudo aqui Dez, já Ah, agora já era, velho Agora o negócio é passar pra próxima era E construir a maravilha que falta Só isso Ok galera, finalmente vai ficar pronto agora aqui O tanto de recursos que eu preciso pra fazer o monumento Calma, você ficou o que? Ficar pronto o monumento? Não Ficar pronto o tanto de recursos que eu preciso fazer o monumento Agora sim a gente vai fazer o monumento É... Eu destruí os caras lá, certo? Então... Ah não, cara Não, eu esqueci disso Eu preciso de mil de pedra É verdade Eu esqueci desse detalhe Então vamos lá Vamos coletar mil de pedra Aê, agora sim Tive que vir aqui nessa iliezinha Pra pegar as pedras, velho Você precisa ter noção, mano Ai, ai Os caras gostam de complicar a coisa Enfim, agora a gente consegue construir o monumento Só que pra mim construir o monumento Eu vou ter que abrir espaço Fácil Só vim aqui com os meus Queridos lenhadores aqui Já derrubo as árvores Tudo aqui já Dois segundos O cara quebra as árvores aqui Já era, moleque Aqui, pronto Agora é só juntar todo mundo pra construir essa bodega Que parece que vai demorar pra caramba Yeah Já era de esperar, né Que ia demorar a construir essa bodega Mas mesmo com 15 aldeões 15 fucking aldeões Que no Age of Persons É muita coisa 15 aldeões Mesmo assim Demora Só sobrou um aqui, cara Só sobrou um aldeão aqui Solitário Eu vou buscar ele também Não vou deixar ele solitário Enfim, né, galera Fazer o quê? Tem que esperar essa bodega ser construída Ficou pronto Eu minimizei o jogo na hora que eu voltei O negócio tava pronto Meu amigo demorou uns 10 minutos Mesmo na velocidade mais alta do jogo Viu? Caralho O bagulho que demora Enfim Terminei E a próxima missão é o Siege Em Canaan Provavelmente a gente vai ter que atacar Ou a gente vai ter que defender Alguma cidade Legal, vamos ver E o nível de dificuldade das missões Vai começando a ficar um pouquinho maior, né Vocês observaram que nessa missão, por exemplo Cara Pelo menos no início Foi agarrado E pra atacar eles também A gente tava nos montagem tremenda Porque eles estavam aí Era mais à frente, né E tal Então Era meio foda Mas enfim No próximo episódio A gente vai fazer essa missão aí E se você gostou Como sempre Não se esqueça de deixar sua sovinha Atenção aos favoritos Não se esqueça de compartilhar esse vídeo De nada Pai ou o Facebook O canal tá na descrição Dicas construtivas e sugestões Deixe de nós Que você vai ser muito importante É isso aí, galera Um beijo abenço do mundo Valeu, até a próxima Fui!